Uma parte de mim é só vertigem, e outra é linguagem. Há um menino. E suas latas maravilhosas. Caio Baumes, entendeu? Anderum. Trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fama. Tirar o verniz dos olhos, da pele, do íntimo. Ainda não foi, não é? Trem sujo da Leopoldina.